Por que você saiu da igreja, que mal que Deus te fez Largando tudo e indo embora, pro mundo outra vez Se foi alguma coisa que te entristeceu Isso não é motivo pra largar um filho de Deus Volta pra mim, sou eu o melhor amigo Volta pra mim, eu quero você comigo Pois eu te amo, eu te amo sim Te dou alegria, volta pra mim Por que você está triste agora, se o mundo escolher Prazer e sonhos, fantasias, você se envolver Te digo que o mundo não é o teu lugar Volte correndo, volte, eu quero te abraçar Volta pra mim, sou eu o melhor amigo Volta pra mim, eu quero você comigo Pois eu te amo, te amo sim Te dou alegria, volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim, sou eu o melhor amigo Volta pra mim, eu quero você comigo Pois eu te amo, pois eu te amo Pois eu te amo, te amo sim Te dou alegria, volta pra mim Volta pra mim, te dou alegria Volta pra mim, te dou alegria Volta pra mim, volta pra mim